A animação tomou conta dos foliões que brincaram no último domingo do bairro da Morada Nova. E quem começou a festa foi a banda Vinte Comer, tocando só as melhores e não deixando ninguém parado. Ela não sabe, ela não sabe, ela não sabe, ela não sabe quem saia de dizer, que tira vontade toda hora dos seus dias. A noite estava só começando. E a galera já estava no clima, curtindo a segunda prévia do município. Uma realização da Prefeitura de Santa Helena, em conjunto com os seus secretários, que acreditam na valorização da cultura. Já estamos vindo de um grande sucesso, que teve uma voada de queimadas. Logo após, não está sendo diferença aqui no bairro da Morada Nova. E esperamos isso, o pessoal se divertir com muita paz, harmonia e todos felizes. E essa valorização é refletida em prévias como esta, animada, segura e cheia de foliões, que não dispensaram a maisena. E nem eu escapei. Muita gente bonita, muita gente bonita. O melhor carnaval da Baixada é o de Santa Helena. Todos se renderam e se entregaram a esta diversão. A banda Vinde Comer, com toda a sua estrutura de músicos e cantores, distribuíram simpatias das vozes mais envolventes da Baixada. Após semanas de uma votação muito acirrada, saiu o resultado. A rainha do carnaval foi ela, Jerziane Souza, e o rei, Anderson Martins. Com certeza, um segmento inexplicável. Uma emoção muito grande, não esperávamos. A banda traíra de óculos trouxe as tradicionais machinhas do carnaval e o repertório bem diversificado. E daqui de cima, tá bom? Imagina só, lá embaixo, com toda essa alegria, energia, contagiante, que só nos pré-carnaval de Santa Helena a gente consegue encontrar. Muita gente bonita, alegre, ao som de uma das melhores bandas da Baixada. Ela, saída de óculos. Olha a roca, olha a roca, olha a roca, olha a roca, olha a roca. Meu prefeito Zezina Almeida, sabe, parabéns. Segurança total, muita gente bonita, coisa massa demais, eu gostei demais. Só alegria. Só alegria, saída de óculos. Termos em nós a festa, esta voz é um verdadeiro privilégio. Eu tô vendo que a alegria voltou, entendeu? Voltou a reinar aqui em Santa Helena. E você vê o comportamento do povo, a alegria, o roxo. De criança até anciã, você pode ver que é uma senhora. E o dia da roca, eles estão aqui pra fazer essa alegria. Essa atmosfera maravilhosa, com esse povo, e você vai acompanhar a gente. Legal. Olha a alegria. A voz da Baixada do Carnaval 2017, tá em Santa Helena, viu? Vem pra cá. A banda Traíra de Óculos, cantou e encantou os foliões, que já se preparam para a nossa terceira prévia do Carnaval de Santa Helena. Prefeitura de Santa Helena. União, trabalho e compromisso. Olha lá. Poe. Vem pra cá. Vem pra cá.